Para fazer hoje eleições 2022, Lídia Brito. Boa tarde para você, Lídia. Boa tarde, Joelson, Elivaldo e a todos que nos acompanham. E Elivaldo Barbosa. Boa tarde, Elivaldo. É isso, Joelson, Lídia. Boa tarde a você que segue em nossa companhia. Vamos trazer informações a respeito da agenda dos candidatos ao governo do Estado do Piauí. O candidato a governador Silvio Mendes, do União Brasil, hoje fez caminhada pelo centro comercial do bairro Cidade Jardim. Na manhã desta quarta-feira, o candidato cumpriu a agenda, conversou com os comerciantes locais sobre incentivo ao empreendedorismo e melhorias para o setor no Estado do Piauí. Foi um contato cedo da manhã, às sete e meia, Silvio Mendes já estava percorrendo a comunidade e falando a respeito das suas propostas e evidentemente que ouvindo também as demandas da população da cidade de Teresina. Depois, o candidato Silvio Mendes participou de uma entrevista em canal de televisão, também falando a respeito das suas propostas, apresentando as suas ideias. Nós vamos falar mais a respeito da candidatura de Silvio Mendes, União Brasil, aqui numa entrevista com o presidente em exercício do Diretório Estadual do União Brasil, Marcos Elvas, que já está aqui com a gente. Presidente, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Luiz. Bom, muito obrigado por nos receber aqui na Cidade Verde. Bom, vamos falar um pouco a respeito dessa campanha. Hoje, vamos começando por essa agenda de hoje. Hoje, o candidato Silvio Mendes, candidato a governo do Estado pela União Brasil, fez esse contato corpo a corpo com a comunidade de Teresina. Tem sido a preocupação da campanha olhar para a cidade de Teresina? Teresina será um local decisivo na avaliação de vocês? Boa tarde, Luiz, boa tarde. Boa tarde, todos esses telespectadores aqui da Cidade Verde. Sem dúvida nenhuma. O contato com o povo é que é fundamental. Essa é que é a meta, é a busca nossa, é esse contato direto, é isso que o Silvio faz no dia a dia. Tanto em Teresina, quanto em todos os municípios do Estado do Piauí, que ele tem feito uma agenda intensa, buscando, sobretudo, o povo. Esse contato direto, esse calor humano, ouvir. E Teresina, sem dúvida nenhuma. Primeiro, o Silvio foi prefeito de Teresina duas vezes, um candidato, um prefeito que saiu com 92% de aprovação. E Teresina tem seus caprichos, e Teresina e Silvio se entendem. Então, evidentemente, que em Teresina ele está em casa, está recepcionado bem de Parnaíba, Cristalânia. Presidente, no caso de Silvio Mendes, as pesquisas estão sendo questionadas pela base governista, as pesquisas que apresentam um candidato à frente, do candidato Rafael Fonteles. Como é que vocês veem esses questionamentos às pesquisas, e como é que vocês avaliam o desempenho de Silvio até aqui? Com bastante naturalidade, Lídia. Se eu fosse ele, ele estava fazendo a mesma coisa. Quem está atrás, sempre chia. É natural, normal, é do jogo político, né? Tentar desacreditar as pesquisas, né? Isso é como você, quando está com febre, querer brigar com o termômetro. Então, eu não vou entrar nesse método. O fato é que as pesquisas, na realidade, elas refletem, como eu falei aqui, o termômetro, aquilo que o corpo da pessoa, evidentemente, está sentindo nesse momento. E o que as pesquisas refletem é exatamente o que nós sentimos nas ruas, né? Essa manifestação da rua, esse calor humano, essa vontade de mudança que o Piauí quer, deseja, não aceita mais esse governo que está aí há 20 anos. Ele está dizendo não. O que eu tenho ouvido, Lídia, nas minhas caminhadas, por onde eu ando, ouvindo as pessoas, no meu município, Bom Jesus, ou em qualquer outro município do estado do Piauí, é mais ou menos, chega, basta. E assim, no nosso bom Piauíês, está enjoado, já enjoou, né? Esse governo já enjoou, então, quer mudança. E quer mudança, não quer uma mudança qualquer. Quer uma mudança segura de alguém que tem experiência, de alguém que fez em Teresina, de alguém que é dedicado, que é alguém que, quando teve oportunidade, fez, e não quer mais aqueles que tiveram oportunidade em 20 anos e não fizeram. Não fizeram nada? Não. Não se pode passar 20 anos sem fazer absolutamente nada, principalmente sem deleito. Mas fizeram muito pouco. Você vê hoje um dado, do dado da fome, que foi publicado hoje, ainda hoje, em todos os portais nacionais, e os daqui também, do Piauí, e coloca o seguinte, dos 27 estados da federação, O segundo que tem o maior índice de fome é o Piauí, 34, mais do dobro da média nacional, que é 15,5. Tem alguma coisa errada e é com o governo. Não somos com nós, Piauíenses. Não é com você, trabalhador, dona de casa, agricultor, produtor rural. Você está fazendo sua parte, você está trabalhando. Tem alguma coisa com o nosso governo. É esse desgoverno que não se quer mais. Desgoverno ou não governo, ausência de governo, né? Aquela coisa do dia a dia que já não dá mais. Acha que são donos do Estado, pessoas que já ocupam lugares há 20 anos, há 30 anos, já se esqueceram, está lá atrás do birô, não vai, não frequenta. Nós queremos exatamente renovar. E essa renovação chama-se Silvio Mendes, que é um cara que vai para a luta. Vocês aqui conheceram o Silvio, prefeito de Terezina. O Silvio vai atrás. O Silvio é aquele que tem aquela velha máxima. Eu confio, mas confiro. Ele vai atrás da obra. Então, é isso que o Piauí quer. É essa mudança e é essa mudança que o Silvio representa. Como o senhor reage, por exemplo, a dessa mesma linha que o senhor observa, declaração ontem aqui do senador Marcelo Castro, que é da coordenação política da campanha do candidato Rafael Fonteles, contestando esse cansaço de material, até essa a expressão que ele utilizou, que não alcança nem os aliados, digamos assim, de referência do candidato Rafael Fonteles, o Lula e o Wellington Dias, e, portanto, ele teria uma situação de vantagem até na disputa direta com o candidato Silvio Mendes. Bem, o senador Marcelo, além de um senador experiente, político, é extremamente inteligente, e não poderia ser diferente ele dizer alguma coisa. Evidentemente que ele está externando um desejo. É natural, se eu fosse, estivesse no lugar do senador Marcelo, eu diria aqui, para que mudar? Mudar para quê? Eu não queria mudar. Mas essa fadiga de material é o que se vê. É um governo, por exemplo, Elivaldo, quando você vai, vamos para um caso concreto. Os hospitais regionais do Piauí. O meu, o nosso, lá do nosso Bom Jesus, de Corrente, de São Raimundo Nonato, de Picos, de Parnaíba, você que está me ouvindo, você, seu pai, sua mãe, seu filho, que já precisou de um hospital regional, que é administrado pelo Estado, você foi bem recebido? Ou de oferecer uma ambulância para ir para a Teresina? Na realidade, gente, é isso. A realidade é a que você sabe, que você chega no hospital, não tem o medicamento, às vezes não tem o médico, às vezes não tem o equipamento, é isso. Você vai no Detran, todas as vezes, Elivaldo, que eu precisei, você me diga, você, mototaxista, taxista, motorista de um fórmula, proprietário de qualquer tipo de veículo, que você precisou ir ao Detran. Todas as vezes você recebeu duas respostas. Bem, o sistema está fora de lá, não tem impressora, a impressora não está funcionando. Gente, 20 anos para consertar um sistema, a impressora, eles não conseguiram. É isso, Elivaldo, é isso, é essa fadiga de material. É um governo que não representa. O governo do Rafael, o governo do Rafael representa, não deu conta do recado. A experiência desse governo não foi uma experiência exitosa. Eu estou dando o exemplo de hoje. Você pega os índices nacionais todos, é isso a realidade. Nós somos sempre lanterna. Ah, não, mas é porque nós evoluímos, nós não sei o que fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos... É claro, não é impossível que nós não evoluíssemos. E muita coisa boa aconteceu. É uma geração. Não pode deixar de acontecer nada. Mas foi muito pífia. E o que o Piauí quer? Um Piauí que funcione, um Piauí que tenha governo, que tenha um hospital regional, que tenha uma maternidade nos vários cantos do Estado, para as mulheres não parirem, como aconteceu muito dentro de ambulâncias, transportando, e não tenha uma maternidade. Isso é um absurdo. Até a pandemia, você me lembra, eu era prefeito da cidade de Bom Jesus e vim aqui várias vezes, no sul do estado do Piauí, de Floriana a Cristalândia, não tinha uma UTI. Era um Portugal sem uma UTI. Foram feitas agora através de uma parceria pública-privada, aquela empresa lá de energia solar, lá de São Gonçalo do Gurgueira, que botou algumas e o Estado também entrou com outras. Então, é essa a realidade. É essa a realidade do Piauí real, do Piauí que vai no trabalho, do Piauí que trafega. Você que é caminhoneiro, sabe como são as condições das estradas. Uma falta de planejamento, uma falta de vontade de administrar, uma certa acomodação. Então, isso é fadiga de material, sim. Essa eleição será realmente uma eleição polarizada. Onde vai se dizer o quê? Você quer esse governo que está aí ou você quer mudança? Ou você quer uma mudança? Mas não é uma mudança qualquer, não. É uma mudança segura. É uma mudança com Silvio Mendes. É uma mudança de quem administrou um quarto da população do estado do Piauí, que é a Teresina, e fez bem 92% de aprovação. Não há um canto de Teresina que você vá, que você não encontre uma obra, um serviço de Silvio Mendes. Quem conhece Silvio Mendes, aprova Silvio Mendes. E o Piauí aprova. E nós temos hoje convicção. E aí as pesquisas nos dão a garantia. É exatamente o que nós estamos no caminho certo. Vamos ganhar e vamos ganhar no primeiro turno. Silvio e Joel. Mas as pesquisas mostram há uma vantagem de Lula aqui no Piauí, com relação ao presidente Jair Bolsonaro. Vocês não temem aí que no final desse processo um certo favoritismo de Lula possa, de fato, levar o eleitor a apostar em ter Rafael do PT e Lula como presidente? Muito bem perguntado, Lídia. E eu acho, inclusive, porque vi ontem a entrevista do senador Marcelo e ele colocou esses termos. Você veja bem. Quando a ditadura quis que isso ocorresse, porque o eleitor é livre, ele vota para deputado em um, senador em outro, governador em outro e tal, mas quando a ditadura quis impor, criou o voto vinculado. E eu vou lhe dizer que essa vinculação não existe. Ontem eu vi aqui o senador dizendo que havia essa vinculação de 13, vai votar no Lula, vai votar em não sei o quê. Tudo bem. Eu vou mostrar. O senador tem um filho que é candidato a deputado federal. Alguém aqui tem dúvida da fidelidade do senador Marcelo a esse grupo político que está aí, do trabalho que ele está fazendo, se esforçando para que o grupo dele seja vencedor. Pois bem, pois o filho dele está lá, em um caracol do Piauí. Prefeito Gilson estava ontem, ontem, em cima de um caminhão com o deputado Wilson Brandão, lá onde o prefeito pede voto. Para ele, vota nele, no filho do senador e vota para governador no Silvio. Cristalândia do Piauí, de meu grande amigo Moisés. Vota lá em quem? Vota no filho do senador Marcelo e vota no Silvio Mendes. Olha, como é que essa fidelidade não acontece? Nem na casa dele vai acontecer de Cristalândia a Cajueta da Praia. Não tem rumo. O povo é livre, vai votar em quem quiser. As pessoas não associam chapas assim? Olha, eu acho o seguinte, se o povo quiser votar no candidato A, no candidato B, Lula, Bolsonaro, Tébio, de qualquer uma que seja, Simone, Ciro, qualquer candidato que for, ele vai votar, mas ele sabe que existe prefeito, ele sabe que existe governador e ele sabe que existe presidência da República. O que se quer aqui no Piauí é fugir do debate do governador, como se fosse só prefeito e presidente da República. Não, qualquer presidente da República vai ser presidente, Joelson, mas vai ter que ter governador. É isso aí que está tão desacostumado de ser governador que eles querem que o povo do Piauí abdiquem de ter governador. Não, nós vamos ter governador e o governador será Silvio. A indiferença, por exemplo, que ele até comentou aqui, de Silvio Mendes em relação à eleição presidencial, isso de algum modo interfere na campanha ou na dinâmica da campanha? É o que eu digo. A nossa discussão, o que nós queremos discutir é o Piauí. É isso que nós vamos discutir. O Silvio é candidato, ele não é candidato a prefeito Terezinha, ele não é candidato a governador nem presidente dos Estados Unidos. Ele é a presidente da República. Ele é candidato, é a governador do Estado do Piauí. O que nós queremos dizer é o que nós vamos ter nessa eleição é realmente uma polarização. Há um governo que teve oportunidade e não fez e um governo que, quando teve oportunidade, um candidato que, quando teve oportunidade, foi o Silvio Mendes, fez em Terezinha. O que se vai fazer é o seguinte, querer saber se, bem, as estradas do Piauí estão desse jeito, eles fizeram bem? Não. Se você não tiver satisfeito, é a mudança, é a mudança segura que é o Silvio. O Silvio levou, ajudou, lógico que não foi um trabalho só dele, vem de outras administrações do PSDB aqui em Terezinha, mas a melhor educação do Nordeste é a melhor das capitais do Brasil. Você que tem seu filho na escola do Estado, você acha que, aqui em Terezinha, você tiraria um filho seu de uma escola do município de Terezinha para botar numa escola do Estado? Não botaria, é claro que você não botaria. Uma pergunta para o senhor, o doutor Silvio e todo o grupo do PSDB, do qual o senhor fez parte, inclusive, já conseguiu superar aquela dificuldade que tinha de sair da cidade de Terezinha, dos limites de Terezinha? Eu sei que o senhor, até de algum modo, é a prova de que lá no sul do Estado, também, né, a gestão do PSDB... Ainda bem, você lembrou. Aconteceu. Já fiz, já tomei logo essa providência. Ainda bem, você lembrou, né? Sou lá do meu boiado. Mas, o senhor é prefeito da cidade. Mas havia essa dificuldade de fazer o PSDB sair mais aqui da capital. E até, existe uma associação muito grande que o senhor próprio fez do PSDB, partido que o senhor já não faz mais parte, nem o próprio doutor Silvio. Tem muita gente até que confunde os números em função disso, né? O atual dele e o número do PSDB. Esse desafio, vocês já sentiram que foi superado ou isso é uma coisa que ainda incomoda, ainda traz algum tipo de alerta para vocês? Olha, você me dá uma boa oportunidade de fazer, Lídia, e responder nas duas aqui, nessa pergunta do João Elson. Veja bem, quando as candidaturas do PSDB anteriores, realmente isso é verdadeira, né? Participei da campanha do meu amigo, uma das figuras humanas melhores que eu conheço, um grande figura humana e homem público, chama-se Luciano Nunes, né? Uma campanha sem estrutura, sem nada, não tínhamos praticamente, pouco lugar tinha, eu lá em Bom Jesus e muito pouco prefeito, dois ou três no estado do Piauí. Então, como foi superado isso? Com as alianças políticas que foram feitas, né? O que é que eu tenho certeza e convicção que nós vamos ganhar essa eleição? Na eleição do Luciano, com a eleição essa que eu estou lhe falando, com o governo do estado quase 100%, aqui dos municípios, né? Aqui dos municípios. E aí eu lhe digo, você conhece aqui bem, mas o Elivaldo, Lídia, conhece esse estado e roda muito, né? Conhecendo cada lugar. Era quase unanimidade, você chegava num lugar que tinha os dois lados, às vezes três lados, votando no mesmo candidato, que era esse candidato do governo, do governo, e está aí, do governo do Rafael, do governo que o Rafael fez parte. Hoje não, tem um outro lado. Por quê? Porque foi feita uma aliança com o PP, que é o progressista, que tem uma capilaridade imensa no estado. Então, hoje nós temos a metade dos prefeitos do estado. A metade. Então, a eleição do Luciano, a oposição, porque teve outros candidatos também, além do Luciano, teve o quê? 43%, 45% dos votos. O Hélio ganhou com 55%, teve 45%. Tu imagina agora que em todos os lugares, com a metade dos prefeitos, com a situação que nós temos, com um nome carismático, com a empatia do Silvio Mendes, com o cheiro de polvo que tem o Silvio Mendes, vai ser ganho. Eu vi um raciocínio aqui do senador, Lídia e... A respeito, não, nós temos um time grande, vamos fazer tantos deputados, tal, tal, tal. Isso é verdade. Talvez tenha um nome, vou supor que seja verdade e tenha uma votação expressiva. Mas eu vou dizer a eleição de 94, final do governo desse grande homem público do Piauí, que chama-se Freitas Neto. Vamos para a eleição. Candidato, Mão Santa e Atla. O lado do senador Freitas, do lado do governador, que foi candidato a senador, fez oito dos dez deputados federais, vinte e cinco dos trinta deputados estaduais, dois senadores, não foi só um não, fez dois e o governador foi o Mão Santa. Então, nem inédito é. Gente, o povo é livre. O povo sabe o que quer. O povo, quando quer votar, vota. Então, é esse sentimento que nós estamos vendo, Jonas. É isso que nós estamos vendo na rua. Presidente, eu queria agradecer ao senhor pela participação aqui com a gente. Muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí de hoje. Queria agradecer a vocês todos e dizer que já estava com saudade da casa. Estou sempre à disposição de vocês, como assim, entender. Muito obrigado. Marcos Elas, presidente, em exercício do União Bráss. Presidente efetivo, Joao. Efetivo. Sobre agora dos batidores, doutor Silvio, se quiser voltar para a presidência do União Brasil, tem que conversar lá no diretório estadual. Ele é o presidente efetivo. Muito bem. Então, agora torna-se efetivo. Muito bem. Você que foi vice-presidente, né? É, fui vice-presidente. Ele era o presidente, eu presidente, aí nós invertemos. Eu passei a ser o presidente, ele o vice-presidente. Ah, muito bem. Então, está aí. Corrigida aqui a informação em relação ao doutor Marcos Elas, presidente do União Brasil. Muito obrigado pela participação. Ótima tarde. Vamos agora à agenda do candidato Rafael Fonteles. Candidato Rafael Fonteles do Partido dos Trabalhadores. Participou aí de carriata, contato com a população. Ele fez visita ao interior do Estado. A agenda foi no interior do Estado do Piauí. Rafael Fonteles está aí ao lado de lideranças políticas, né? Ele acompanhou toda essa agenda no interior do Estado do Piauí. A carriata foi em Passagem Franca, município de Passagem Franca, né? E aí fez todo aquele contato com as lideranças políticas, com a população, para ouvir as demandas da região de Passagem Franca e, evidentemente, colocar as propostas, assumir aí compromisso com os eleitores. Vamos acompanhar o que disse Rafael Fonteles, candidato a governador pelo Partido dos Trabalhadores após a agenda. Bom, hoje é o dia de viagem para todo o interior do Piauí, aqui na região de Passagem Franca, São Miguel da Baixa Grande, São Félix, Santa Cruz dos Milagres, onde vamos participar da procissão e também a Lesbão Veloso. Essa região aqui do Sambito é uma região com muito potencial para a área da agropecurária, para a área também do turismo religioso em Santa Cruz dos Milagres. Portanto, rodovias e infraestruturas importantes é a ligação de Aruá e Santa Cruz dos Milagres, dado esse destino religioso, talvez um dos maiores do Brasil e, portanto, temos que apostar nisso para o desenvolvimento dessa região. Também a agropecuária, como eu já falei, e, claro, fortalecer a educação e a saúde, descentralizando serviços de média e alta complexidade para essa região. Ontem, Lídia, o candidato Rafael Fontes participou de uma agenda intensa aqui na cidade de Terezinha, terminou, inclusive, à noite, já no evento que teve a data 13 como símbolo e já parte de volta para o interior do Piauí, região de Lídia Lesbão Veloso, passagem franca. É, ontem, Rafael fez um evento voltado principalmente para a militância petista, que grupos de mulheres do PT e também dos outros partidos que fazem parte dessa base do candidato governista e ele sempre dividindo a sua agenda, né? Entre a capital e o interior do estado e o Rafael que tem feito uma agenda em que ele busca percorrer o maior número de municípios em um mesmo dia, né? Então, ele escolhe uma região e se divide ali em atividades em vários municípios daquela região e depois retorna aqui para a capital fechando o dia de atividades com um evento, uma reunião política aqui na capital. Ontem foi um dia significativo, né? Para esse grupo liderado pelo Partido dos Trabalhadores, já que ontem foi 13, né? Eles usaram aí o dia 13 como um momento de buscar mobilizar o maior número de lideranças políticas, tanto que a governadora Regina Souza, que não estava participando muito dessas atividades de rua, chegou a participar dessa atividade voltada para as mulheres. Durante a manhã ela participou dessa agenda. Agora, ele fez uma referência, ele vai dar o Sambito, que é a região do Rio do Sambito, né? É, um vale importante, né? Próximo ali já é Embaçada de Franca, mas logo depois tem Baixa Grande, São Miguel da Baixa Grande, São Félix e Santa Cruz dos Milagres, que é entre São Félix e Santa Cruz dos Milagres que passa o Rio Sambito, que passa também pela região valenciana, enfim, é um vale importante, faz parte de um território que tem uma importância econômica muito grande, turismo religioso pelo destino Santa Cruz dos Milagres, então, todo candidato que procura um cargo majoritário ou mesmo proporcional leva em conta as peculiaridades regionais e o Vale do Sambito é uma região a ser, sim, considerada em qualquer plataforma de campanha eleitoral. candidato Gustavo Henrique, candidato a governador pelo Patriota, participou de uma conversa com a população e fez visita ao bairro Promorar, na zona sul de Teresina. Vamos acompanhar. O candidato ao governo do Estado pelo partido Patriota, Gustavo Henrique, esteve na manhã de hoje no bairro Promorar, zona sul da capital. Porque nós temos que estar presente o máximo possível em todas as regiões e não seria diferente, né, aqui em Teresina, estando em Teresina, morando em Teresina, não poder passar, não ter o nosso registro no bairro Promorar. E nós sabemos que o Promorar é um bairro referência, tem a parte comercial e, claro, a maior parte é residencial, mas tem uma parte comercial significativa, e nós precisamos levar nossa mensagem para esse pequeno e médio empreendedor. Um dos principais motivos para percorrer o bairro após sua recente chegada da região sul do Estado foi o de levar propostas ao setor industrial e ao empreendedorismo. Todas as regiões, elas precisam passar necessariamente para esse processo de industrialização. Agora, a gente precisa focar nas vocações, naturalmente. Cada região tem sua peculiaridade. E isso já há identificação. O que nós precisamos, de fato, é tirar do papel essa identificação e fomentar a industrialização de forma organizada, a pari-passo, supervisionado pelo Estado. O Estado fazendo sua parte, que é a estrutura, os incentivos, o apoio, o fomento, o financiamento, caso seja necessário, dependendo do espectro do negócio. Acompanhado do candidato a vice-governador, o jornalista Domingos Bezerra e de sua equipe, Gustavo Henrique acredita que a estratégia de ir às ruas tem sido positivo para a sua campanha eleitoral. E aqui acompanhado o nosso candidato a vice, o Domingos Bezerra, acompanhado de candidatos a deputado estadual e federal, como o André Mesquita, dentre outros, nessa caminhada. Uma caminhada que tem só hora para começar, não tem hora para terminar. E vamos seguindo em frente, nem à direita e nem à esquerda, olhando sempre para frente. O Valdir aproveitou para lembrar que não está dentro dessas discussões ideológicas direita e esquerda, apesar de uma agenda mais ou menos voltada para o empreendedor e coisas assim, né? É verdade. O Gustavo Henrique, desde o início da campanha, ele tem procurado elevar uma agenda distanciando um pouco do ideológico e até mesmo do político, por mais estranha que possa parecer uma tendência dessas. Ele afirma que, chegando ao Palácio de Karnak, por exemplo, ele ocupará o que ele chama de despolitizar pastas importantes que ele considera, educação, saúde, segurança, enfim, ele procura uma pauta diferenciada nesse importante debate. Bom, Lídia, eu vou trazer agora informações a respeito de uma carta que foi assinada por candidatos ao governo do Estado tratando de um tema sensível, educação, Lídia. É, hoje foi um evento que aconteceu na Universidade Federal do Piauí, uma carta de apoio à educação que foi elaborada por várias entidades, dezenove entidades que discutiram temas voltados à educação durante todo o ano e alguns dos candidatos ao governo do Estado compareceram a esse momento. Mas chamou atenção a saída da candidata Jéssica Fonseca que compareceu ao evento, mas no último momento desistiu de assinar a carta. Não assinou? Não assinou a carta. Vamos acompanhar. Três candidatos ao governo do Estado participaram da assinatura da carta compromisso pelo direito à educação. Os candidatos Geraldo Carvalho, Jesse Lima e Madalena Nunes compareceram à solenidade que ocorreu na Universidade Federal do Piauí. São 40 pontos que expressam o compromisso desde a educação infantil, da creche até o ensino superior, passando por toda a parte de estrutura, formação dos professores, condições de trabalho, valorização e todos os pontos que compõem isso, inclusive o próprio financiamento da educação e a interligação da política educacional com as outras políticas, as políticas ambientais, sociais, econômicas também. A carta representa um compromisso nacional pela educação e apresenta demandas da sociedade civil, de sindicatos e de 19 entidades que participaram da Conferência Nacional pela Educação. Geraldo Carvalho destaca a importância do compromisso com uma gestão eficiente para a educação. O problema da educação é uma questão política, como todas as políticas públicas e as políticas sociais. O orçamento da educação está sendo enxugado, cortado, como todo o orçamento em todas as áreas sociais. Como das áreas sociais a educação e saúde tem uma fatia um pouco maior do orçamento, aí os setores privados ficam puxando e invadindo e tomando pedaço uma parte desse orçamento. Então é preciso, por isso que a gente diz, é preciso desprivatizar, é preciso afastar, tirar do Estado todo o setor privado que está na área da educação, na área da saúde e nas demais áreas sociais. O documento destaca temas como a educação do campo, de jovens e adultos e a educação para mulheres no combate ao machismo. A educação tem que considerar o meio em que as pessoas vivem, aquela comunidade, tem que considerar os valores daquela comunidade, trazendo, inclusive, elementos que não são considerados como educação, como nós temos, por exemplo, a cultura indígena, a cultura quilombola, a cultura das comunidades tradicionais, que são desrespeitadas nesse processo de educação, que não traz a questão do machismo, que não traz a questão dos preconceitos raciais, questões dos preconceitos sexuais. Então, nós entendemos que a educação é uma base que precisa, de fato, ser priorizada para a gente superar muitos problemas que vivemos, inclusive, problemas de saúde, que, havendo uma educação voltada para essa libertação, a gente certamente não viveria. Jesse Fonseca defendeu uma política de compromisso com o piso salarial dos professores. A educação, ela é a base da sociedade, né? Todos os profissionais que hoje estão no mercado de trabalho, passaram pelos professores que, como eu sempre costumo dizer, ensinar é uma missão de vida. Ser professor, professora, trabalhar na área da educação é realmente um propósito de vida. O profissional da educação, ele precisa ser bem remunerado, ele precisa ter o seu salário digno, né? Porque o professor, ele é a base de toda a sociedade. Então, mantendo o piso salarial dos professores e dos profissionais da educação, certamente os professores vão trabalhar com muito mais alegria, com muito mais ânimo da educação. Porém, depois de conferir pontos do documento, a candidata decidiu não assinar a carta e foi embora. Elas colocou contra temas polêmicos, como o fim da militarização das escolas e o projeto de escola sem partido. Curioso, né? Curiosa a decisão de Jesse Lima, candidata do PSC, mas também não dá para dizer que é incoerente, né, Lídia? Afinal de contas, dentro das plataformas de Jesse está um pouco essa agenda também. A candidata depois, ela saiu sem falar com a imprensa, né? Ela falou com a gente antes de entrar no auditório onde estava acontecendo o evento, defendeu aí a questão do piso salarial dos professores, depois ela teve acesso ao documento, quando ela leu o documento, ela viu pontos ali que não batem com as ideias que são defendidas por ela. por exemplo, a carta se coloca contra, né, aquele movimento da escola sem partido, né? Já a Jesse defende esse movimento, né, que acusa alguns professores de fazerem doutrinação em sala de aula. Os professores afirmam que se sentem aí acuados, né, por esse movimento, então, essa carta se coloca contra o movimento, já a Jesse é a favor. A Jesse também ficou contra um ponto, um artigo da carta que se coloca contra a educação em casa. Já é um ponto que a Jesse defende, essa possibilidade da criança ser educada em casa sem precisar ir para a escola. Então, são pontos ali polêmicos que a Jesse só foi descobrir depois que teve acesso ao documento, por isso, ela resolveu se retirar sem assinar essa carta que foi aí escrita, né, formulada por várias entidades em defesa da educação, mas são pontos que, para a candidata, estão relacionados mais com ideias e políticas ligadas à esquerda, movimentos de esquerda e Jesse é do PSC, né, bem distante dessa bandeira e desses pontos aí discutidos por esse movimento, né. Chama atenção também que todos os candidatos receberam essa carta e foram convidados a participarem desse momento, né, o candidato Silvio Mendes, segundo a coordenadora do programa, ele não respondeu nem que sim nem que não, né, não disse se vai assinar ou não, Rafael Fontelli justificou que estava em viagem, né, ao interior do Estado cumprindo a sua agenda, mas a assessoria de Rafael afirma que vai buscar ter acesso a essa carta para que ele possa assinar. E aí chama atenção o Major Diego, que fica no mesmo caso o Olivaldo da Jesse, né, são bandeiras também que vão contra aquilo que o Major Diego pensa. Não deve assinar. Ele disse para a coordenação que vai assinar, mas eu acredito, o Olivaldo, que quando ele tiver acesso à carta, ao teor da carta, acho difícil ele assinar, vai bater nos mesmos pontos levantado pela Jesse Fonseca. Você vai se dar outra, né, Olivaldo? É, se dar outra. Não quero dizer isso, não quero dizer aqui, como a Lídia bem informou, que a Jesse, o Major Coronel Diego são contra um compromisso com a educação. Absolutamente. Eles são favoráveis ao piso salarial digno para professores, trabalhadores em educação. Agora, há pontos que são mais, digamos assim, ideologicamente alinhados a determinada linha que distoam completamente da formação e dos princípios definidos pelos candidatos do Coronel Diego e a Jesse Lima, porque exatamente eles são de outra vertente, são mais de centro-direita. e aí, nitidamente, é o movimento de esquerda, pela própria presença, engajamento, compromisso, o candidato Geraldo Carvalho do PSTU, o candidato a Madalena Nunes do PSOL, então dá para perceber, embora os organizadores também, lá tem estudiosos, a professora que é renomada, doutora, inclusive, no assunto, tenho certeza que elaborou um compromisso dentro do movimento que ela integra com o melhor interesse possível de apontar rumos para a educação pública no país e pede-se engajamento dos candidatos nos estados, é o movimento nacional, Joelson, que pede o apoio de candidatos que disputam o poder nos mais diferentes estados brasileiros. Vamos falar agora da agenda de Ravena, ela que é candidata ao governo do estado pelo PMN e está falando a respeito de cota de gêneros, inclusive, trazendo a inversão da cota de gêneros. Ravena Castro afirma que o PMN inova na eleição estadual, privilegiando exatamente a presença da mulher na política. Mas ela também entra na polêmica, Lídia, que envolveu Jesse Lima, do PSC, o registro de candidatura da candidata do PSC que foi impugnada ou rejeitada aqui no julgamento do Tribunal Regional Eleitoral. Vamos ver. A candidata Ravena Castro promete intensificar a campanha nas últimas semanas. Fala até em viagens para o interior. Vamos fazer ainda algumas visitas em Cidade do Sul e do Norte porque está programado para fazer, nos organizando com os nossos federais para isso. A gente sabe que o tempo é curto, temos utilizado bastante das redes sociais, trabalhando com o que temos dentro do recurso que o partido disponibiliza. Ravena Castro revela que o PMN inverteu a cota de gênero no Piauí. Tem mais mulher do que homem na chapa proporcional. Nesta eleição o PMN deu prioridade às candidaturas femininas identificando potencialidades, pessoas que já são envolvidas com política, que gostam de pessoas, que têm projetos bons para o Piauí. Fizemos os convites, elas aceitaram, foram aprovadas em convenção e convenção válida e regular toda certinha, tanto que todas as candidaturas foram deferidas sem nenhum problema. Estão aí sete candidatas mulheres e quatro homens. O PMN foi o único partido que inverteu a cota de gênero no Piauí e está incentivando as candidaturas femininas. E mais, a candidata também justifica a presença do PMN na ação judicial contra o registro de candidatura de Jessi Lima do PSC. A nós não nos parece justo que se use dois pesos e duas medidas. Para nós e para todos os outros partidos do Piauí nós tivemos que seguir formalidades, enquanto o PSC chegou com uma convenção feita nas coxas, uma convenção irregular, uma convenção declarada fraudulenta, tanto que todo o drape caiu. Então, sob pena de preterir a quem estava ali fazendo a coisa de forma correta, que é o PMN, todas as outras candidaturas, a justiça realmente não tinha como aceitar uma candidatura que foi feita nas coxas. E não é só uma candidatura, os atos de convenção e todas as outras candidaturas como foram declaradas nulas e se forem para a urna esses votos não serão válidos. Bom, vamos lembrar, Lídia, que nessa ação o PMN participou diretamente e não só isso, a Ravena Castro participou da sessão virtual do julgamento de Jess Lima que está com candidatura indeferida em nível estadual. O processo que foi movido pelo PMN se baseou na primeira ação que foi movida pelo tesoureiro do PSC. O tesoureiro apontava irregularidades no processo de convenção do partido afirmando que não foi convocado dentro do prazo legal estabelecido pela justiça eleitoral com base nessa denúncia que foi feita pelo tesoureiro Ravena em nome do PMN entrou também com a ação pedindo a impugnação do mandato de Jess Fonseca ao governo do estado. Ela participou também do processo do julgamento que ocorreu na segunda-feira e Jess teve o seu pedido de candidatura impugnado e agora recorre contra essa decisão. Vamos então a cartela com um dos outros candidatos ao governo do estado do Piauí. Na tela para você cartela formação de Lourdes Melo do PCO participou às 8 horas da manhã de Raul de Calçada na Praça do Fripis às 9 foi para ato de assinatura da Carta Compromisso pelo Direito à Educação à tarde produção de material para campanha e panfletos. Vamos agora com o Coronel Diego do PL participou às 11 horas de reunião no Sinafep depois entrevista em programa de rádio participa daqui a pouco de entrevista em programa de TV às 7 horas encontro com a Cruzada evangélica na zona sudeste da capital.